Olá, bom dia com vocês, amigos. O vídeo de hoje é do Volga M21, um carro antigo 1970 e esse carro eu estou fazendo um vídeo porque é um vídeo de terror, mais um vídeo de terror para vocês. Esse carro ele é assombrado, ele vem usado de rapos de adultos e crianças, e as pessoas que são raptadas desse carro, estamos cantando a foto aqui, no Volga, 1970, M, modelo M21, passo lá fora para vocês aí. Veja a passada a foto, as pessoas que são raptadas desse carro nunca mais são vistas pelas outras pessoas, nunca mais, tanto adulto quanto criança. E isso assustou muitas cidades quando ocorreu o paro do carro ser assombrado e tentaram descobrir diversas vezes quem era o motorista que dirigia o carro. E muitas vezes que tentaram descobrir que era o motorista, nunca tentaram, nunca conseguiram ver, porque aparecia com o carro, ele andava sozinho, ele se dirigia sozinho na rua, não tinha motorista, o carro, ele andava sem motorista. E tinha motorista. Muitas pessoas falavam que era vampiro, ou sartanista, ou até o povo diabo, que dirigia o próprio carro. Fatos, quer dizer, não afirmam que era vampiro, sartanista, um próprio demônio que dirige. Não pode-se afirmar. Isso as pessoas falavam, davam opiniões delas. Muitas falavam que era vampiro, que era satanista, ou que era um pouco demônio que tentava no carro, possuía o carro e fazia aquilo, que estava adulto e criança. E as pessoas que eram raptadas nunca mais eram vistos. Isso se expondo para a cidade, isso se colocou de 60 a 70, na década de 60 a 70, esse carro de peinário rápido, de pessoas, pelas pessoas que eram raptadas, nunca mais eram vistos. E isso se espalhou no terror pela cidade. Eu vou estar passando o primeiro detalhe com vocês aí, como eu falei. Não vi em outras cidades também, que tem outros carros também aí, que funcionaram. Eu vou estar passando o primeiro detalhe. Bem já passando o primeiro detalhe. Eu estou mostrando novamente a foto do carro. A gente parece ser um carro normal, como qualquer outro. Cor branca, preto, M21. Essa nova foto é para vocês. Bem já passando a foto. Mas não carro como nenhum ou qualquer outro. Por causa, nessa época, que se usava muitos carros, realmente esse carro era o tchan da época aí, que era o carro da moda. Até hoje, as pessoas que gostam de carro antigo compram esses carros. Mas eles se espalham no terror pela cidade. As pessoas ficavam sabendo que o carro supostamente pegava pessoas, assombrava. Outras pessoas ficavam com medo, até andando na rua. Com medo desse tal carro, para raptar elas, de elas nunca mais serem vistas por outras pessoas. Nunca mais, né? As pessoas que as raptaram, os pais delas, teve notícia delas. O carro supostamente não sabia qual motorista que era. É isso que eu falei. Cada um dava um pouco. Falava que era papiro, não falava que era não sei o quê. Nunca descobriu quem era o tal pessoa mais coaxe, de minha opinião, que seja mesmo. O carro seria assombrado porque não existia motorista nesse carro. O carro supostamente é assombrado por uma entidade maligna. Fazia esse tal crime. Agora a gente está passando aí o segundo detalhe para vocês. Tá bom? O que eu falei. O segundo detalhe. O segundo detalhe. Você pode deixar um comentário em vocês, que você já achou desse carro aí. Ah, não sei. Ah, isso aqui. Mas é fato verídico o que aconteceu na cidade. Entendeu? Fato verídico mesmo. Então, o carro que você vê aí, em loja, esses carros ainda atendem hoje em dia. Entendeu? Preto. Tem várias cores. Tem branco. Tem rosto desse carro aí. O M21. Urbano. Mas é um carro assombrado. Não sei se hoje ainda, atualmente, possa ele cometer esses tais crimes nesse carro. Nem ser assombrado. Eu sei que no passado, no ritmo de 60, 70, ele era. Se continua sendo assombrado. Posso ser que continua. Ninguém se sabe. Mas está passando mais uma foto do carro aí com vocês. Pede a passar da foto. Se gostou do vídeo, achou interessante. Ou você que gosta de carro antigo. Ainda mais é esse. Seja assombrado. Se inscreva no canal. Você que gosta de carro é boa. Deixe o like. Bastante. E compartilhe o vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.